O mero frequentar o Colégio Militar de Finhos ajuda-nos a crescer e muda-nos. O Colégio oferece-nos o espírito, oferece-nos união, oferece-nos um conjunto de valores, um código de honra e que nos ensina para que no futuro estejamos mais preparados para o que está lá fora. No 11º ano e no 12º ano nós temos a oportunidade de ser graduados. Temos a responsabilidade para com os nossos irmãos mais nobres de os ensinar o que nós já aprendemos acerca do colégio. O empenho e a dedicação que o Colégio Militar ensinou a empregar em tudo o que fazemos como alunos, estende-se por toda a vida, uma vez que no Colégio Militar é ensinado a trabalhar em equipa, incentiva à disciplina, pois ensina a cumprir os compromissos assumidos e com o lado desempenho. Legenda Adriana Zanotto